Olha, nós temos linhas que atendem todas as necessidades do nosso produtor mineiro, mas é importante dizer que a nossa estratégia de alocação dos recursos são através das cooperativas, ou seja, nós disponibilizamos os nossos recursos para as cooperativas que têm uma capitalidade muito grande e conseguem chegar em todos os produtores. Então, essa é a forma que nós achamos mais adequada para chegar no produtor rural, aquele da economia familiar, inclusive. São esses valores e as linhas, então, para os produtores vão ser definidas pelas cooperativas ou já tem linhas específicas para quais investimentos ou custeios que vai ser esse recurso? Olha, nós temos linhas para sustentabilidade, para inovação, para compra de equipamentos, enfim, nós temos todas as linhas que vão ser já disponibilizadas nesta forma para as cooperativas distribuírem. Prazo para que os produtores possam ter acesso, como vai ficar essa disposição disso aí? Olha, a boa notícia é que esses recursos já estão disponíveis. Eu convoco e convido a todos os produtores que conversem com as suas cooperativas de forma a acelerar esse crédito. Agora, vamos falar sobre a seca. A estiagem no Brasil é uma das piores dos últimos anos. São mais de 5 mil municípios. Minas Gerais é o segundo que mais sofre com a seca. O que vocês têm feito para oferecer uma linha especial para esse produtor que sofre com a crise hídrica também? Olha, você colocou um ponto que é extremamente preocupante. Isso tem sido uma pauta protagonista no BDMG. Nós chegamos à conclusão que não basta dar o crédito. Nós temos que capacitar os nossos agricultores para uma agricultura regenerativa, mais verde. E até nós, semana passada, lançamos a nossa segunda edição da capacitação de agricultura regenerativa, que nós tivemos o dobro de inscritos. Tivemos mil agricultores e operadores desse mercado inscritos. Isso é uma demonstração que nós estamos preocupados. Agora, nós estamos, sim, buscando linhas para irrigação. E esse ano, a gente já está disponibilizando para as cooperativas também. Presidente, as linhas de crédito estão específicas para que setores? Nós distribuímos através das cooperativas para todo o setor agrícola. Presidente, no ano passado foi o recorde no PIB do agronegócio, 228 bilhões. Você acha que esses problemas de estiagem vão impactar nessa safra de 2025? O que vocês esperam aí? É superar isso ou esperam uma queda? Olha, nós somos otimistas no sentido que o agro mineiro vai dar uma boa resposta para isso. E isso tanto é verdade que nós estamos disponibilizando um volume recorde de recursos para a agricultura mineira. São 1,4 bilhão que disponibilizaremos para essa safra. Então, nós estamos com uma expectativa positiva. Primeiro, é uma satisfação, uma felicidade muito grande estar novamente aqui em Patos de Minas. Com certeza, sou o governador mais presente. Já são mais de 10, 12 vezes. Eu já perdi as contas de quantas estive aqui em Patos. E dessa vez para um assunto, para o lançamento aqui do plano Safra 2024-2025, onde o BDMG destinou 1 bilhão e 400 milhões de reais para financiamento do agro. E essa região aqui, que é a região que tem o maior dinamismo nesse setor do Estado, está recebendo cerca de 40% desse valor. Então, nós estamos falando de algo superior a 550 milhões de reais. Muitas vezes, o gargalo do produtor é ter esse capital para plantar mais, esse capital para poder investir mais. E com toda certeza, nós teremos mais um ano de avanço. O agro em Minas, ano a ano, tem ampliado a participação na economia mineira, tem ajudado na balança de pagamento, e nós queremos que esse dinamismo continue. E não é só financiamento, não. A CEMIG tem investido valor recorde para poder levar mais energia ao campo. Nós tivemos, no passado, antes da minha gestão, uma CEMIG que não investia em Minas, só investia em outros estados, e na nossa gestão, 100% dos investimentos são dentro de Minas. Hoje, esse gargalo ainda continua, mas é cada vez menor. Temos investido na recuperação das estradas, que são de fundamental importância para o escoamento da safra, para a logística que o agronegócio demanda. Temos ainda valorizados produtos mineiros. Minas Gerais é o maior produtor de laticínios de café do Brasil. Nesses dois produtos, o governo tem feito questão de participar de feiras no Brasil, no exterior, para mostrar que o nosso queijo hoje não fica devendo nada aos melhores do mundo. Com relação ao café, temos melhorado muito a qualidade do nosso café, fazendo com que muitos produtores rurais não fiquem presos na armadilha da commodity. Aquele café que tem o preço de Bolsa de Valores, mas consigam preços muito superiores. Inclusive, aqui da região, café do Cerrado, o recorde de valor há três, quatro anos atrás, tivemos aqui produtor que conseguiu R$ 62 mil pelo seu lote de café que foi vendido. E tudo isso tem sido feito com o apoio total da nossa Secretaria de Agropecuária, da nossa EMATER, do IMA e agora também da EPAMIG, que tem um orçamento muito maior e vai estar contribuindo com mais valor aplicado na pesquisa. A União Europeia disse que vai começar já, falou na organização do comércio, a exigência daquela lei anti-desmatamento lá. Isso pode influenciar e prejudicar os produtos do Cerrado, com relação a essa exigência que deve começar já no fim do ano, em 30 de dezembro. O senhor pretende fazer alguma gestão, se pelo governo do Brasil já tem uma posição em relação a isso, já tem outros países como os Estados Unidos, com relação a essa situação. O senhor pensa a respeito disso? Nós temos dado total apoio aos produtores, muitos produtores hoje de café, que é um produto muito exportado, já tem o selo verde, que prova que a nossa produção aqui é uma produção que não é obtida via degradação ambiental, via desmatamento. Estaremos trabalhando ao lado da FAENG, que tem sido uma grande parceira, para que nenhum produtor fique prejudicado. E nós sabemos que o produtor rural hoje é o que tem maior interesse na preservação ambiental, das nascentes, da biodiversidade, que tudo isso significa maior produtividade para eles. Terão total apoio e nós não vamos perder exportação por esse motivo. Agora, o produtor que não estiver seguindo a legislação ambiental, aí é outra história. Governador, em 2022, o governo de Minas anunciou um convênio para a ampliação do hospital regional. Contudo, até hoje, até 2024, nenhum tijolo foi colocado nessa obra. Quanto de fato essa obra vai sair do papel? Como está com relação ao orçamento? E, sobretudo, no que tange a exilição? Vai ser a prefeitura? Vai ser a administradora? Bom, nunca nenhum governo de Minas investiu tanto na saúde. E acho que nenhum outro investiu tanto em Patos de Minas. Nós já direcionamos 22 milhões aqui para Santa Casa, que hoje funciona plenamente. E nós vamos fazer ampliação no hospital regional. Saliento que nós vamos concluir, até o fim da minha gestão, cinco grandes hospitais regionais, que ficaram aí oito anos com as obras paradas. O meu governo tem sido um governo que acaba com um cemitério de obras inacabadas, e não um governo que lança obra para poder ter votos e depois não concluí-las. Mas a informação que eu tenho é que o hospital vai receber de imediato ampliação de dez leitos neonatais, que é uma solicitação do prefeito, urgente. Isso vai acontecer agora. E nós estamos terminando os estudos, haja visto que os outros hospitais que serão concluídos eram obras paralisadas. E aqui demanda projeto, demanda uma análise, mas podem aguardar que em breve o prefeito Falcão estará aqui com o nosso secretário de saúde, dando detalhes dessa ampliação. Patos vai ganhar mais leitos com a saúde. Da mesma maneira, eu que venho agora de Paracatu e Unaí, vi lá os avanços. O nosso governo é o único governo da história de Minas que tem atingido os 12% mínimo constitucionais aplicado na saúde. Anteriormente, esse valor não era cumprido e nós temos cumprido. Governador, é o ator do meio da direita na Naíba, que é bom. Boa tarde para o senhor. O Brasil hoje tem 1.188 cidades sem registro de chuva por mais de 90 dias. Essa escassez hídrica e a falta de chuva já agrava também Minas Gerais. Primeiro tem Goiás, depois Minas Gerais e outros estados como Mato Grosso, Cantins, Lá e São Paulo. Minas Gerais mais preocupante ainda. Como que está essa conversa? A gente está falando de liberação de recursos do homem do campo para as cooperativas, mas agora o produtor rural tem dificuldade, porque não tem água no campo, não tem escassez hídrica. O presidente do Banco falou agora há pouco sobre uma estratégia de gerar algo no campo com mais tecnologia sustentável. O que o senhor tem ajudado aí para o produtor rural? Bom, só uma série de ações. Primeiro vamos falar aí do período seco. Hoje nós temos o monitoramento de satélite. muito mais tecnológico, que permite que agora, não sei se são três horas da tarde, os bombeiros são quase quatro, consigam ver o que aconteceu na parte da manhã e tenham condição de iniciar o combate a um incêndio antes que o mesmo tome uma proporção muito grande. Estive com bombeiros agora também para Catu, o Unaí, que são regiões mais críticas, mais secas do que aqui e temos conseguido o sucesso de apagarmos esses focos de incêndio. 80% são extintos em até 24 horas. Então a tecnologia tem sido uma aliada. Nós reforçamos os equipamentos dos bombeiros nesse período de seca. diversas aeronaves tanque que vão e jogam a água para poder ajudar, facilitar no combate ao incêndio. E eu quero também lembrar que a nossa Assembleia Legislativa aprovou esse ano, está aqui a deputada Lúcia Falcão, uma lei que eu já sancionei fundamental para o futuro, que vai proporcionar a construção de mais barramentos para irrigação. No ano todo nós temos um volume expressivo de água no Estado, mas esse volume é mal distribuído. Nós temos um período com muita água e um período muito seco, que inclusive esse ano está mais intenso. E com essa mudança na lei, nós vamos ter condição de construirmos em diversas regiões do Estado mais barramentos para que possamos dar ao produtor rural condição de melhorar a irrigação. Tem a questão do seguro rural, que é sempre possível também em caso de perda de produção. E eu destaco também para encerrar esse ponto a questão da energia fotovoltaica. Quanto mais energia fotovoltaica se produz, e nós já estamos produzindo meia Itaipu em Minas Gerais, mais você preserva os reservatórios. Quem acompanha o nível dos reservatórios sabe que quando eu assumi o governo de Minas, todos, inclusive aqui Nova Ponte, Furnas, Três Marias, estavam com o nível lá embaixo. E hoje estão num nível bem satisfatório e no que depender de nós, isso vai continuar. A liberação desse recurso avisou essa análise? Essa vai ser a última pergunta, tá? Não entendi. A liberação desse recurso resolve estudos sobre a questão de eficácia? Você fala do plano safra? Isso. Não, o plano safra é liberado de acordo com cada agricultor, a necessidade dele, o projeto dele. O plano safra é liberado de acordo com cada agricultor. O plano safra é liberado da área que sejam. o plano safra é liberado de acordo com o plano safra. Obrigado.